Salve, salve galera do canal, beleza? Mais um videozinho do Fortnite aqui, rapaziada. Quem é novo do canal, se inscreve, deixa aquele likezinho aí, rapaziada. Então a missão de hoje é Vasculi entre 3 assentos enormes, rapaziada. Então vamos que vamos aqui pegar a categoria de vocês aí, rapaziada. Tô gravando aqui com o Davi, dá aquele salve aí, Davi. Salve, salve galera. Davi tá gravando aqui, a gente tá jogando uma dual aqui, um blue maroto. É, até agora não tem ninguém não. É, agora nem vai vir o cara. Mas sempre tem aqueles caras que patrolar. Baú e vou matar esse cara. Já aí, você pega o baú. Vai, já tem um carinha aqui já. É, dá pra ver. Ó, rapaz, vou cair bem direto, galera. E está aqui a sua categoria, rapaziada. Deixa aquele likezinho aí, ativa as notificações. Falou, fui!